O 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 Então você não acredita, a jubiscleia na verdade era um patinete. Jaco, temos um problema. Carambola Sócrates, porque que você está aqui, você está atrapalhando minha DR com a garrafa. Eu lhe peço 0,23 desculpas, é que eu não consigo mais ficar de pé, acho que eu virei um cachorro. Nossa, sério? Que legal! Agora vou ter um melhor amigo do homem. Mas Japão, eu achei que eu já era seu amigo. Mas você nunca foi buscar a bolinha quando eu joguei. Nãããããããão! Quatrocentos e trinta e sete dias depois Sócrates! Você cagou no tapete de novo! O que aconteceu? Nossa, o cachorro mijou em mim! Sócrates, eu não acredito que você mijou na visita de novo! É Sócrates, sinto muito, mas eu acho que vou ter que te castrar Então doutor, eu vim castrar esse cachorro aqui Tudo bem, pode subir por essa sala aqui Cinco horas depois Caramba, será que meu cachorro tá bem? Quem que vai laver minhas bolas agora? Então, eu sinto lhe informar, mas o seu cachorro morreu no procedimento Mas e agora? Eu não sei Mil dias se passaram após a morte de Japa Agora ele nunca vai saber que o médico mentiu E o cachorro Sócrates foi castrado, operado e agora é um travesti muito rico na Tailândia Coala que voa sempre é maduro! Coala que voa sempre é maduro! Tchau! Tchau! Tchau!